Ô, cumpade, por que é que o bombeiro não anda? Oxe, cumpade, por que é que o bombeiro não anda? Ih, eu sei lá. Porque ele só corre. Tudo bom, cumpade? Tudo bom. Ô, cumpade, vamos ali comer umas uvas? Oxe, eu não como uva, não. Tu não come uva, não? Mas, rapaz, ontem tu tava comendo uma bacia de uva deste tamanho, rapaz. Eu tava ela chupando, rapaz, não era comendo, não. Oxe. Ô, cumpade. Oxe. Segura aí, rapaz. Vai cair, é. Tá susto, dá molesta, cumpade. O que é que tu quer, homem? Não, rapaz, eu quero saber se a lua tá boa pra plantar abóbora. Oxe, eu sei lá de lua, nunca plantei abóbora na lua, nunca ouvi falar. Ficou doido, foi? Oxe. Eita, amiga, é mexerica, hein? Mexerica é bom, viu, laranjinha. Quero uma. É boa de gosto, é? Docinha, é? Oxe, amiga, não descasque não, oxe. E vai chupar, é? Eita, meu pai, e agora? Boa, turma. Vou levar. Não, amiga, não, descarta, descarta, agora que eu lembrei, rapaz. Acabei de tomar um prato de leite ali na casa da tia. Não dá certo, não, com laranja, não. Dá uma dor de barriga, não é nada, viu? Ah, pessoal, hoje, tá? Oxe. Deixa pra outro dia, mano. Ô, rapaz, tu como abacaxi? Oxe, tu tá doido, é, cabra? Eu lá como abacaxi e eu chupo. Tudo bom, compadre? Oxe, é tudo bom, compadre. Calor danado, né, compadre? É, o sol tá muito quente, vice. Tu sabe fazer minhoja, hein? Poxa, sei não, compadre. Eu já compro feito. Mas, compadre, rapaz, tu tá por aqui. Poxa, tô nada, rapaz. Eu agora estou em boa viagem, tomando banho de praia, curtindo esse sol maravilhoso e tomando aquela água de coco de primeira. Você não tá vendo a pergunta, rapaz? Compadre, o que é que tu faz, rapaz? Oxe, eu estou sentado, não tá vendo? Ô, pergunta. Ô, amigo, tu sabe me dizer se a lua já tá boa pra fazer queijo? E eu sei lá, amigo, eu nunca fiz queijo na lua. Opa, amigo, tudo bom, rapaz? Tudo bom. Vamos ali beber uma limonada? Não, eu não bebo limonada, não. É o que, homem? Tu não bebe limonada, não? Mas, rapaz, tu ontem bebeu cinco garrafões de limonada. Não, eu não bebei, não, amigo. Eu tomei. E aí, compadre? Tudo bom, rapaz? Tudo bom, vice? Ó, compadre, tu sabe essa? O que é o que é? Tem pé de carneiro, cara de carneiro, parece um carneiro, mas não é um carneiro. Vixe! Ô, gente, compadre. Tem pé de carneiro, cara de carneiro, parece um carneiro, Mas não é um carneiro? Eu não sei o que é, não, compadre. E você? Sabe o que é? Deixa aí o comentário.